Música 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 Neste domingo, dia 15 de maio, a comunidade São Cristóvão homenageia o seu padroeiro com uma grande festa em louvor ao Santo Protetor dos Motoristas. Na programação, missa festiva às 9h30 da manhã na capela e em seguida procissão motorizada e bênção anual dos veículos em frente à capela. À tarde, almoço com churrasco, saladas, arroz com espinhaço, bebidas e sobremesas variadas. Além de show com Clarice Bueno e grupo show e apresentação artística da Escola Vicentina. Música Música